Pronto para o décimo páreo do programa Atenção Oi, dada a partida para o décimo páreo do programa É o prêmio Feliz 2019 Pela linha 1, Lisalu vai tomar na primeira colocação Garboza Mari avança lá por fora e tenta a primeira com Look for the Stars Ali pelo meio dos dois, na ponta lá por fora, Garboza Mari Um corpo inteiro, Look for the Stars passou para o segundo Lisalu aparece em terceiro, Lacrosse em quarto, Angel Rock em quinto Galatango em sexto, Canadá em sétimo, Lost in the World oitavo Vem fechando o pelotão e assim vão terminando a reta oposta Vão entrar pela variante, ponteia a competidora Garboza Mari com dois e três corpos Look for the Stars vai se chegando em segundo Lá por fora, Angel Rock se apresenta em terceiro Lisalu sobrou para quarto, Lacrosse passou para quinto Canadá pelos paus em sexto, avança Lost in the World Depois Galatango e assim vão se aproximando da curva de chegada Ponteia, Garboza Mari, meio corpo, um corpo inteiro Look for the Stars avança por fora Contorna a curva de chegada Entram pela reta final É o prêmio feliz 2019 E Garboza Mari vai receber a carga de Look for the Stars Que avança por fora, vem agora tentar a primeira colocação Vai sacando meio corpo, um corpo inteiro Um de luz com o Indian Rock Tomando o segundo posto lá por dentro Lisalu tenta a terceira na ponta Look for the Stars Tem dois e três corpos Indian Rock em segundo Look for the Stars, Indian Rock Vão se aproximando do espelho Cruzam a faixa final Look for the Stars, Indian Rock Lisalu, Canadá, até os demais Eu desejo uma boa noite a todos E até o próximo ano Se Deus assim permitir